Fala pessoal, para quem comprou aqui o Odyssey i2 i5, como eu, e tinha dúvidas antes da compra de qual era a especificação de fábrica, vamos estar tirando essa dúvida aqui então, lembrando que eu não abri ele ainda, porque eu estou aguardando chegar os componentes para fazer o upgrade, eu acho que o processador não se tem muita dúvida, é o i5-9300H, é um 4 barra 8, 4 cores e 8 threads, vou chegar aqui um pouquinho mais perto, acho que as dúvidas maiores em relação a placa-mãe, qual é o modelo, então aqui a gente tem, caso você queira dar uma pesquisada melhor aí, o NP850XBD-XG1BR, dá para ver que é um modelo comercializado para aqui no Brasil mesmo, datado de novembro de 2019, tá, memória tá, é um pente de 8GB, single core tá, 2666, e aqui no AIDA64 eu tenho um pouco mais de informação aqui, a respeito da memória, abrindo aqui o AIDA64 em placa-mãe, memória, aqui a gente tem algumas informações a mais aqui ó, qual o nome do produto, número de série, a fabricação, é Rank 1, como você pode ver né, ou seja, ela só tem os bancos de memória e um dos lados dela, aqui a confirmação da memória, essa memória, deixa eu abrir aqui de novo, ela é CL19, tá, é uma memória aí bem mais lentinha, então para você que tinha dúvida a respeito aí da configuração de fábrica né, ela tá aqui, e lembrando que tem um slot livre ali de memória, vou até colocar mais 8GB, na verdade eu tô na dúvida, se troco essa aqui e pego um par de 8GB, mas eu acho que eu vou só colocar mais 8GB em cima né, e deixa eu abrir aqui o, as informações da GPU, só para confirmar mesmo, é a 1650, né, revisão 1 da Samsung, uma placa modificada né, para Samsung, 4GB de DDR5, então pessoal, dúvidas aí no comentário, valeu e até mais.